Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e nesse vídeo você aprenderá de forma simples e prática a como baixar o aplicativo do mercado livre no celular. E antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Então vamos para mais um vídeo. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, eu já entrei no aplicativo Play Store e digitei aqui na aba de pesquisa o nome do aplicativo mercado pago. Ele tem essa carinha aqui, ó, tá? Aqui pessoal, vamos ver algumas informações do aplicativo. A avaliação dele é de 4,8 estrelas, né? A avaliação muito boa, tá? A classificação dele é livre, teve mais de 100 milhões de downloads. Esse aplicativo aqui é para você que gosta de comprar online, normalmente a gente encontra de tudo aqui mesmo, tá? De roupa, livros, sapatos, eletrodomésticos, tá? A gente encontra bastante coisa aqui nesse aplicativo. Vamos ver como ele é aqui por dentro. É bem interessante aqui, tem aba de pesquisa, aparece opções de valores, opções também para você escolher qual você quer, né? Ah, esse aqui é mais barato, eu quero esse outro aqui. Descontos aqui, fretes grátis também, que é muito importante. as entregas são rápidas, tá? Pessoal também. Aqui você consegue acompanhar ali o envio do seu produto, onde ele tá. Aqui você aparece também, eles protegem seu dinheiro, né? Normalmente o dinheiro só é entregue ao vendedor após a entrega do produto. Devolve sua compra, se tiver algum erro. Tem benefícios, serviços como frete grátis, descontos, cupons de descontos. Você também que tem produtos para vender, esse é um ótimo aplicativo que aqui você consegue também vender, tá? Vender online. Bom pessoal, aqui eu já baixei o aplicativo e vou abrir aqui para vocês verem como que ele é e como que se faz o cadastro. Vou me abrir. lembrando que foi bem rapidinho, tá pessoal, para ele baixar. Ó, aqui já abriu aqui e já aparece aqui para a gente, né? É para a gente acessar. Aqui se você já teve alguma conta do Mercado Pago, você consegue vir aqui e já tem um conta. Aqui você vai colocar o seu e-mail e a senha e continuar. Se você não tem, você vai criar sua conta, né? Nessa primeira opção que tinha ali. Aqui ele vai pedir alguns dados, vai pedir para você continuar. Ó, pessoal, aqui a gente já pode ver que ele vai pedir essas informações aqui para vocês. Ele vai pedir para validar o e-mail, então é importante seu e-mail estar correto, tá? Porque ele normalmente envia um código para o seu e-mail que você depois tem que colocar aqui. Se tiver errado, você não recebe. Você vai preencher seu nome, é telefone, vai criar senha, tá ok? É bem simples mesmo e bem prático. Finalizando esse cadastro, você já tem a acesso ao aplicativo ali, pode utilizar ele tranquilamente. Depois você coloca o endereço também, né? Para o frete. Tá, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem rápido mesmo para mostrar para vocês sobre esse aplicativo que é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado e que tem te ajudado de alguma forma. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E obrigada por assistir e até o próximo vídeo.